Hoje eu vou desenhar um seguidor meu, então até o final pra você descobrir quem é. Como vocês estavam me pedindo muito pra me fazer um vídeo como esse, então eu decidi fazer, depois de muito tempo. Por esse motivo eu resolvi abrir esse quadro aqui no perfil. Eu não vou fazer sempre, mas em vez de quando eu vou trazer alguns vídeos desenhando vocês, que são meus seguidores. Lembrando que eu tô dando prioridade a todos os seguidores que mais engajam e interagem aqui nos vídeos, e principalmente nos meus stories. Então se você assiste todos os meus stories e rios, curte, comenta e compartilha os vídeos, pode ter certeza, você tem mais chance de participar de algum vídeo. E essa aqui foi a seguidora escolhida. Espero que você tenha gostado.